Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original Transcrição e Legendas场 E aí DJ Andrei, é o brabo da putaria, é o brabo da putaria, é o brabo da putaria, esse é o DJ Andrei, é o brabo da putaria. E aí Andrei, E aí Andrei, E aí Andrei, o DJ Andrei, a nova moda tá lançando. Então o CEDA faz a polição, faz a polição, faz a polição, naquele pique na coreografia, faz a polição, faz a polição. E aí Andrei, E aí DJ Andrei, é o brabo da putaria, é o brabo da putaria, é o brabo da putaria, é o brabo da putaria. O DJ André, a nova moda tá lançando